salve salve família tamo ai de novo só mais um só mais um mais um só depois canal acaba desiste acabou tudo a amiga se virou um título tipo de idara tipo de idara style trap produção de escassos é magazine novamente gostei que ele meteu ali o nike jordan meteu o nike jordan e pique um grills meteu um grills de outro na cara muito trapper trapper demais nunca vi tão trapper quanto de idara família vem com o original se inscreve na descrição comenta muito que vocês comentando a gente vai ver lá e vai trazer mais reações para vocês mhz novamente yeah yeah com a cozid no beat yeah 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 mano meu talento é raro as vezes bem problemático eu faço um campo minado derrubo sua aldeia abaixo você não viu que eu sou o nike mais cool fazendo seu lobo lado meu bro ela me chama de sádico encho ela de c4 yeah é a lourinha abusada olho mecanizado pulga nesses cara voando na gila jato meu papo é curto e manto chaveado eu juro se ta morto se eu fico irritado seu plantado mal humorado tudo mal encarado sem medo tome infiltrado yeah tome não enche meu saco se não explodo até os aliados yeah minha arte me da muito orgulho sem maldade mano muito orgulho yeah acho que você vai morrer vai virar defunto se eu vencer barulho yeah yeah é que os azores me olhe bem zaga bisu zaga bisu se eu faço zelo eu acabo com tu é katsibum brum brum zum zum yeah explode na cena e minha arte rara mano se prepara porque nós em braço vai botar essa vila pra tremer katsibum brum brum zum zum yeah yeah explode na cena e é o akatsuki trocando de ruso e reggae june é truque a zk que corre só de me ver o ninja mais brabo que tem na sua vila tem medo de mim pego o dinchu do cabaço do garicho vai ser vazinho to dando fuga de argila já to com copo de linho na reunião dos ninja renegado bagão vai pra mim eu taco fogo no katsuiê sem na maldade explodir nessa cena se eu faço zelo você vai entender porque que a heart é meu lamb taca argila e joga fogo manigo hoje eu to um nojo olha a mão do papi eu não mordo mas juro que eu te exploro faz kats facim porque eu sou perigoso loirim periculoso ninja no quenim bebe eu sou mafioso arte dos cria e soro vem longe de mim cheio de argila no bolso mané sou grandioso e você ralé te desintegro não to de migué tem uma língua na palma da mão por isso a rino prefere o loirão é que eu sou ninja que causa explosão se o selo ta tipado tu vai ta pedaço to mudando um dragão eu sou triste a plantar cê não sabe que eu par vai ser bomba de ó não é papel bomba não mano é bem mais embaixo to de saco cheio de como os uchihas me olham com olhos em dom garmezim o sasuki com ue vira bigadim e to de samba vai ver que eu sou ruim ta sori disse se quer ser durão o mestre desse samba você sabe o caminho arte dos sai não é arte pra mim a verdadeira heart eles viram no fim eu taco fogo no katsuiê sem na maldade explodir nessa cena se eu faço zelo você vai entender por que que a heart é meu lamb ta cargila e joga fogo manigo hoje eu to um nojo olha a mão do papi eu não mordo mas juro que eu te exploro faça katsui faça sim katsui bum 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 zum zum explode na cena e minha arte rara mano se prepara porque nós em braços vai botar essa vila pra tremer katsui bum 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 zum zum explode na cena e a katsui trocando de ruse reggae em junei truque kaze kakoshi só de mim mano meu talento é raro as vezes bem problemático eu faço um campo minado eu derrubo o saldo e abaixo você não viu que eu sou ninguém mais guou fazendo o selo bolado meu bro ela me chama de sad guou enxuela de c4 yeah yeah enxuela de c4 não dá né caralho ficou muito bom filha ta muito bravo ai ficou pesado Pô, style trapzão Enxuela de C4 É muito bom isso, cara Esses trocadilhos Quando eu chego na sua vila, a casa é cara que corre Fica bom demais de se ouvir É, as mina Como é o nome que ele fala? Da lourinha? A Inu A Inu gosta do lourinho Porque eu tenho língua na mão Olha aí Ela prefere minha arte do que a do Sais Aí eu, casou com a Inu Uma vacilação Tá marido, filha da puta Mano, muito bom Assistam lá Tá com 6 milhões já Merece 7 Merece 7 Link original na descrição Deixa o like, comentário e se inscreve Redes sociais aqui também, vai tá tudo aí Tudo aqui, família Tamo juntão É nóis